3 horas, 46 minutos, essa segunda-feira, chegamos a BBZ há mais de 80 anos cuidando de verdade da gente. Hoje a gente vai falar principalmente com você que está construindo, reformando, mas principalmente construindo. Sim, a BBZ te ajuda até nisso, por isso que o Tom está aqui, vai explicar tudo, qualidade, garantia, segurança, preço baixo, condições de pagamento, tudo a partir de agora. Tom, a BBZ tem de tudo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que sempre acompanham a página. É isso mesmo, Rodrigo, temos do básico ao acabamento na parte elétrica, você encontra tudo aqui dentro da loja, produtos de qualidade, várias marcas, para você poder estar fazendo a sua construção com segurança, qualidade e tranquilidade, que nós da BBZ há mais de 80 anos oferecemos aqui de Jaú e para toda a região. Viu? A fiação, conectores, até o que protege a fiação precisa ser de qualidade e isso encontra aqui, né Tom? Porque senão depois vai pegar fogo em tudo. Exatamente, olha, no mercado hoje nós vemos infelizmente, às vezes muitas marcas de cabos fora de bitola, fora de medida, fora de padrão, né? E nós trabalhamos aqui com marcas de qualidade, né? Um exemplo pessoal conhece muito, a marca Sil, né? Marca de qualidade que nós trabalhamos aqui dentro da loja, que você tem todos os selos de métodos, selos de garantia, né? E a qualidade também que vem junto com a casa aqui, a BBZ, que você encontra. Desde fios de baixos milímetros até padrões altos, né? Você pega uma casa e você vai usar desde 1,5, né? Uma bitola de 1,5 até 25, 35 milímetros residência e depois para a indústria também, que nós temos cabo aqui, trabalhamos com cabo 95, 150 milímetros. Quem é do ramo conhece, sabe o que nós estamos falando aí, que você vai ter tudo aqui dentro da BBZ. Parte de tubos, conexões que você vai encontrar aqui para você poder estar fazendo, né? Caixas para lajotas que você vai encontrar aqui também para estar colocando depois a sua luminária mais para frente. E depois também a parte de disjuntores e quadro de distribuições que nós vamos começar a mostrar agora. Esses são, por exemplo, quadros que a gente está vendo, viu? Pessoal, não vá arriscar, não vá fazer bobagem, você que está aí com o suor de cada dia construindo sua casa, está pensando em construir, precisa de equipamento bom, precisa de produto bom e tudo isso você encontra aqui na BBZ. Como a gente estava falando dos quadros, o Tom vai explicar da importância dos quadros e dos disjuntores. Exatamente, ó, temos quadros de qualidade aqui da marca Schneider, né? Que o pessoal conhece muito. É a melhor, uma das melhores do mundo. Exatamente, a gente chama aqui essa linha Schneider uma linha nobre, né? A parte de disjuntores, linha nobre, parte de interruptor e tomada também. É uma linha de altíssima qualidade, líder de venda no Brasil e também fora do Brasil. E é muito importante você ter esse tipo de qualidade dentro da sua casa, porque ele não vai gerar aquecimento, né? Uma caixa que faz dissipação de calor. Então nós trabalhamos tanto em PVC como também em chapa para poder estar atendendo o cliente e também o eletricista que faz o pedido. Afinal de contas, são mais de 80 anos cuidando de todo mundo, né? Então a gente está até mostrando outros disjuntores aí para o pessoal saber. Não é à toa que são 80 anos de experiência. Exatamente. Estamos mostrando aí as outras marcas que nós trabalhamos, né? E aí você tem aqui na BBZ a opção de escolher, chama o eletricista, vem para cá e nós vamos estar aqui oferecendo o melhor produto, o melhor orçamento, qualidade e valores aqui diferenciados para você. É isso aí, a BBZ cuidando da gente há mais de 80 anos. Eu vou aproveitar rapidinho para falar sobre dois assuntos importantes. Está calor, né? Tem promoção de ventilador durante o mês aqui na BBZ. Exatamente. Ventiladores aqui, nós estamos ainda com aquela grande promoção de forma de pagamento fantástica. Tem até 10 vezes no cartão. Então você tem ventilador aqui a partir de R$ 276,00 para você poder estar não só ventilando, mas como a gente sempre fala, o ventilador hoje virou uma peça de luxo dentro de casa, né? Que ela vai trazer uma estética bacana, além de ventilar, deixa o ambiente mais bonito, mais agradável. Viu? E aí eu não posso deixar de lembrar você. Você que está aí gastando que nem o Boni, R$ 500, R$ 600,00 por mês com a CPFL, a BBZ também resolve seu problema, viu? Através das placas fotovoltaicas. Isso mesmo. Sempre lembrando, nós estamos trabalhando aqui com a parte de placas fotovoltaicas, né? Sustentabilidade. Você traz para a sua casa economia, qualidade, segurança. Que há mais de 80 anos nós voltamos a repetir porque é muito importante. Existem muitas empresas aí, às vezes, que oferecem produto para o cliente. Depois some, o cliente fica faltando mercadoria, material. E nós aqui da BBZ temos para você aqui, desde o projeto até a finalização. Você não vai precisar correr atrás de nada. Homologação da CPFL, nós corremos atrás de tudo para você. E você, então, vai gerar aquela economia que você merece tranquilamente e usar a energia da forma que você precisar. Energia limpa aí, você pode usar à vontade, sabe? Hoje você fica aquele negócio, ah, não vou ligar tanto o ar, não vou ligar tanto a TV. Acabou, você liga o que você quiser, vai ter energia o dia inteiro à vontade. Tanto é, não, isso aqui não é cola, não. Vou mostrar rapidinho, não mostra os dados, não, tá, Lucas? Isso aqui pronto, chega. É só para vocês terem uma ideia. Não é por multa, não é troca, não, viu? É fácil de pagar, porque você deixa de... O que você paga para a CPFL, você acaba pagando no seu projeto de energia fotovoltaica. Esse aqui é o da minha casa, que muito em breve vai estar contando com os serviços da BBZ. E é assim, por que não fazer com a BBZ, que há mais de 80 anos cuida da gente, de tudo que a gente precisa, e fazer com quem vai nos abandonar depois? Energia limpa, energia renovável, produtos que você precisa para o seu dia a dia, você que está construindo, reformando, você profissional, liberal, profissional, autônomo, quer dar mais qualidade para o seu serviço, é só vir até a BBZ. Afinal de contas, são 80 anos cuidando de você. Abraço, Tom, obrigado. Até mais, um grande abraço a todos, e esperamos você de Jaú e toda a região. Um abraço. Qualidade tem nome, vem para a BBZ, aqui tem tudo que você precisa, com qualidade e preço baixo. puntada para a BBZ.